Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Chegamos a nossa terceira aula fazendo questões da banca ABCP para que você consiga arrebentar tanto em São Roque como em Araras. São os próximos concursos para a GCN aplicável por essa banca. Se você quer saber o que foi cobrado, e olha só, essa questão ela era a brinde da prova se você já é mais antigo no canal, porque eu já fiz uma correção exatamente igual paguei mico e irei pagar novamente resolvendo essa questão. Então se você quer saber qual que é essa questão, já sabe, né? Vem comigo e no caminho eu te explico. Bora lá senhores, essa é a nossa terceira aula, espero que você tenha assistido as outras duas e que você assista todas as outras que eu irei trazer corrigindo questões da banca ABCP para que você consiga arrebentar no seu concurso, tudo bem? Como eu falei antes da nossa vinheta, é uma questão que basta você saber cantar, era só isso. Se você soubesse cantar, você saberia resolver essa questão aí, porque não tem que fazer cálculo algum, é só saber cantar. Eu vou colocar a tabela trigonométrica aqui na lousa e aí a gente vai cantar juntos canção natalina, estamos no mês de outubro já fazendo propaganda de Natal e você vai pagar um mico comigo, beleza? Combinado? Então deixa eu colocar a tabela trigonométrica e eu já volto. Agora sim senhores, vamos dar continuidade, ó, coloquei a tabela trigonométrica, vou fazer leitura para que você entenda o que eu estou desenhando aqui. Vamos lá, com base nas relações trigonométricas, analise. Então você vai analisar essa tabela aqui, ele já te dá as informações e está faltando só essa informação aqui, ó, que é a tangente de 45. E aí na questão ele pergunta, ó, é correto afirmar que a tangente de 45 graus é igual a... E aí como é que a gente resolveria isso? Aqui, beleza, ele colocou a tabela, ficou mais fácil ainda. Porém, né, já teve questão aqui no canal que eu corrigi que não tinha nem a tabela. Você que tinha que montar aí para saber qual que era o valor que ele estava pedindo. E aí como é que eu resolvo isso, ó, seguindo a canção. Já que é uma canção natalina, vamos entrar no clima aí, deixa eu colocar uma roupa vermelha, né? Natal é vermelha, né? Então, já que é para apagar o mico, que seja completo, né? A produção provavelmente vai colocar aí um gorro de Papai Noel. Mas vamos lá. Pronto, bonitinho já. Bora lá! Como que é a canção, senhoras? A canção é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Já vou anotar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, foi isso que eu falei, não foi? Tudo sobre 2, foi isso que eu falei também, não foi? Beleza. Depois eu vou cantar inteira, tá? Beleza. Aí, ó, continuando, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, ó, a raiz vai no 3 e também no 2, ó. No 3 e também no 2. Depois eu canto tudo na íntegra, tudo bem? A tangente é diferente, veja só vocês. Vou puxar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Notei, era só isso. Vamos cantar tudo junto agora, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. E qual que era a questão que ela queria? Ela queria saber esse valor aqui, ó. A tangente de 45 graus vale 1. Era só isso. Se você soubesse a música, você conseguiria resolver qualquer um dos 9 ângulos aqui. Tranquilo? 9 não, né? São 3 ângulos. Porém, são 3 em cada um aqui. Tranquilo? Lembrando, seno, cosseno e tangente. Não precisava fazer cálculo nenhum. Era só isso. É só apagar esse mico aí que a produção colocou o gorrinho. Estamos de Papai Noel. Barriga tá diminuindo. Mas era só isso. Qual a alternativa aí, produção? Aqui tem o número 1. Alternativa A de habilitado na sua prova. Seja para a GCM de São Roque como para a GCM de Araras. Tudo bem? Vergonhoso, né? O mais importante é garantir a questão aí. Espero que vocês estejam assistindo em todas as aulas. Trarei muitas outras aulas para auxiliar os seus estudos e que você consiga arrebentar e ficar bem classificado no seu concurso. Tudo bem? Já te aguardo a nossa próxima aula. Só o tempo de tirar a camisa. Forte abraço e até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma